Olha isso, irmão! Fala, galera! Eu estou aqui para fazer uma surpresa para o Fala Caivano, ou melhor, para o Jovem Jorge. Mas vamos deixar aqui no link da descrição o nome da pessoa que fez esse presente, caso vocês gostem e queiram encomendar também, ok? Fala! Fala! Vou sentar ali! É, mas você vai ter que sentar ali! Não, você vem depois! Vai embora! Vai, vai, vem! A gente adora esse personagem, é legal! Está comendo! Senta aí! A mão está limpa ou está suja! É! Limpa a mão aí! Presta aí, seu milho! Não! Como você é burro... Não! Como você é burro... E aí, João! Pronto! Você estava passando a crise na igreja? A TV da Bia! Glória a Deus! O que é isso, Melissa? O que é isso, Melissa? A bala é minha! O chocolate divide aí, meu! Divide aí, meu! A bala é minha! Segura! Só segura para mim, hein! Isso, já era! É um amigurumi, não é? Amigurumi, não é? Amigurumi! 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 Gente, esse daqui é um boneco amigurumi! Amigurumi! Não sei, acho que é amigurumi! 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 E quem fez foi a Bia! Ó! Ateliê da Bia! Vai ter na descrição! Vou deixar na descrição! A indicação dela! Ganhei de presente! Não sei quem me deu de presente hoje! O Vitor! Mas ó! Da hora! É o Jovem Jorge! Logo mais tá aparecendo uns vídeos do Jovem Jorge no canal! Iuuu! Ficou muito louco, mano! Então fica ligado aqui e não perca nenhum vídeo pra vocês verem o Jovem Jorge em ação, hein! Tem novidade! Tem novidade! Iuuu! Tem novidade! Tem novidade! Iuuu! Iuuu! Que merda, hein! Foi o Vitor que comeu tudo! Vocês filmaram dando milho agora? Lógico! Tresta aí seu milho! Iuuu! Iuuu! Agora ponha! Olha isso, mano! Ganha um presente e toma um milho! Tomaram meu milho! E aí? Ah, tá licita! E aí? 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 E aí?